Aí o Dudu falou, né, brincando, imagina o Bem Jovem cantar aqui, não sei o que, aí eu parei, olhei pra ele Falei, cara, você imagina, velho? Aí ele virou pra mim, você imagina, velho? Eu não consigo mais dormir a noite, nunca pensei que fosse ser assim Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado, mudou tudo aqui dentro de mim E nem ligou pra minha pouca idade, sua maturidade me encantou Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor Quero toda noite tu me junto, sim, quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu E aí, Bem Jovem? Fui descobrindo tanta afinidade e revelando coisas em comum Nossos segredos desvendados no escuro do meu quarto, não havia mais condor algum Eu desenhei as provas do teu corpo, em pensamentos pra guardar você E abri mão do meu passado, do meu texto decorado, eu preciso tanto te dizer Quero toda noite tu me junto, sim, quero toda noite te reencontrar Quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite, toda noite o teu corpo pra colar no meu Quero toda Quero toda noite o meu Quero tê-fear no meu Quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite o seu beijo, sim, quero toda noite Alô, Brasil, Alô, Brasil Como se te Vince, meu Day MT2 Caralho, o technician vaiO Quero toda noite, eu quero toda noite bem de ó Quero toda noite bem de ó Quero toda noite te reencontrar